Sopa Tom Yum, receita tradicional tailandesa com ingredientes frescos. Ingredientes 4 xícaras de água 2 talos de capim-limão, cortados e amassados 3 folhas de lima kafira, rasgadas 3 rodelas de raiz de gengibre 200 gramas de camarões limpos e descascados 200 gramas de cogumelos fatiados 2 colheres de sopa de molho de peixe 1 colher de sopa de pasta de tamarindo 1 pimenta vermelha cortada em rodelas, ajuste a gosto Suco de 1 limão Coentro fresco picado para decorar Instruções Em uma panela grande, ferva água com o capim-limão, folhas de lima kafira e gengibre por 5 minutos Adicione os camarões e cozinhe até ficarem rosados, cerca de 2 a 3 minutos Adicione os cogumelos e cozinhe até amolecerem Acrescente o molho de peixe, pasta de tamarindo e pimenta vermelha Ajuste o tempero com o suco de limão Sirva quente, decorado com coentro fresco